A escola é um lugar emocional. Por isso dizemos, nossa escola. Mas a nossa escola vive também de condições físicas. Sempre que temos uma escola degradada, há Abril por cumprir. Sempre que um aluno é excluído pela sua biologia, nacionalidade, identidade de género, status social, Abril não triunfa. Quando a violência se instala e é silenciada, atingindo alunos, professores, assistentes operacionais ou assistentes técnicos, Abril não floresce. Não há Abril quando o Laboratório de Liberdade, Pensamento e Cidadania se transforma no feudo de diretores eleitos de forma pouco democrática. Fere-se Abril quando a tutela trata os profissionais do terreno com arrogância, desprezo, não os ouvindo, afogando-os em tarefas inúteis, evidências que dizem mais de quem manda do que de quem executa. Mata-se Abril, quando os decisores políticos caminham no sentido de escolas gueto. Alguns guetos de privilégio, outros de exclusão. Passados 50 anos, há muito Abril por cumprir. Mas é pelo sonho que vamos. Luna Kelly Mata-se Abril Legenda Adriana Zanotto